A Polícia Militar em Reduto, na última semana, realizou a recaptura de um foragir da Justiça. Mediante essa prisão, iniciaram-se levantamentos, dando conta de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico na cidade. Mediante os levantamentos, na data de hoje, montamos uma operação de repressão qualificada ao tráfico, contando com o apoio de, viu, uma viatura de Simonésia, uma viatura de Maior Sul, da equipe Roca, juntamente com a viatura de Reduto, tendo como resultado os seguintes materiais apreendidos. 210 pedras de crack, uma arma de fogo, quatro munições calibre .32, 184 papelotes de cocaína, R$ 61,00 e quatro buchas de maconha. Os autores foram presos em flagrante, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão.